Sua mente tenta prever o futuro e cria um cenário catastrófico de algo que ainda não aconteceu. Isso faz você se sentir bloqueado. E o pior é que muitas vezes, ao tentar fazer aquilo que você tem medo, você fica nervoso. E aí, realmente as coisas dão errado mesmo. Como se livrar disso? Como parar de sofrer por antecipação? Uma das causas da ansiedade é o desejo de ter controle. Nós temos medo daquilo que é incerto. Nós não curtimos incertezas. E existem pesquisas que apontam que o cérebro de algumas pessoas é mais reativo à incerteza do que de outras. Em termos neurológicos, existem pessoas que toleram pior essas situações de incerteza e reagem com ansiedade elevada. Quando a pessoa sofre por antecipação, o que é chamado de ansiedade antecipatória, ela tem um pensamento obsessivo com distorções cognitivas. Ou seja, ela fica tendo um looping de pensamento de que tudo vai dar errado. E aí, devido a esse nervosismo, acontece exatamente aquilo que a pessoa tem medo. Mas existe uma saída para você parar de sofrer por antecipação. E eu vou te explicar qual é. Eu sou Cíntia Brunelli e antes de iniciar a explicação, eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. A solução para o fim da ansiedade antecipatória, eu encontrei no livro Em Busca de Sentido, do psicólogo Viktor Frankl. Aliás, eu já fiz um outro vídeo sobre esse livro, em que eu falo sobre o sentido da vida. Vale muito a pena assistir esse vídeo aqui no canal. Então eu te convido a assistir quando esse vídeo aqui acabar. Voltando ao tema de hoje, o psicólogo Viktor Frankl comenta que a ansiedade provoca medo, que causa aquilo que você tem medo, o que reforça a sua ansiedade. E aí você tem ainda mais medo da próxima vez. Se você tem medo de ficar vermelho ao chegar em um evento ou em uma reunião, provavelmente você vai ficar vermelho mesmo. E aí da próxima vez você vai ficar ainda mais ansioso. Viktor Frankl sugere que você use a técnica da intenção paradoxal, que é você, digamos assim, aceitar que vai acontecer aquilo que você tem medo. Eu vou mencionar alguns exemplos trazidos no livro. Ele conta sobre um paciente que transpirava muito, e isso deixava ele com muita vergonha quando ele encontrava outras pessoas. Aí o psicólogo deu a sugestão de que ele deveria aceitar que ele iria suar um monte mesmo, e quem sabe até comentar com as outras pessoas sobre o quanto ele conseguia suar. O resultado é que quando ele encontrava outras pessoas, em vez de se sentir super nervoso, ele pensava, ok, agora eu sei que eu vou suar uns 5 litros. E o resultado é que ele suava menos, justamente porque ele não estava mais tão nervoso. A ideia é você lidar com a situação com um senso de humor. Outro caso relatado no livro é de um paciente que sofria de um caso grave de gagueira. Nunca ele tinha conseguido se comunicar sem esse problema. Com exceção de uma vez, quando ele tinha 12 anos, que ele estava andando de bonde, sem pagar a passagem, e aí ele foi pego pelo cobrador e ele pensou em tentar se safar, mostrando que ele era um menino gago, para ver se o cobrador se compadecia. Só que quando ele tentou gaguejar de propósito, ele não conseguiu. Naquele momento, ele usou a técnica da intenção paradoxal sem saber disso. O autor fala que nós podemos usar a intenção paradoxal também quando nós estamos com insônia. O que acontece quando nós estamos com insônia? É uma hiper intenção de pegar no sono. A gente fica na cama pensando, eu preciso dormir, eu preciso dormir, socorro, eu preciso dormir. E aí o que acontece é que justamente essa tensão faz com que a gente não durma. O livro fala que nessa situação, o melhor é fazer o contrário. Ou seja, é tentar ficar um pouco acordado. Você vai fazer um esforço para tentar ficar acordado pelo maior tempo possível, e fazendo isso, você vai deixar de lado o esforço para dormir. Aí você vai relaxar, e aí, sem pressão, você vai conseguir pegar no sono. A técnica da intenção paradoxal exige duas mudanças na maneira habitual que o paciente utiliza para enfrentar o problema. Primeiro, ele para de tentar controlar o problema. E segundo, ele se dispõe a aceitar os sintomas. Por exemplo, vamos supor que você tenha medo de dirigir. Eu já passei por isso. E aí as outras pessoas dizem assim, Ah, não precisa ter medo, é só ir com calma, é só ir devagar. Só que mesmo assim, eu tinha medo. Eu só consegui vencer esse medo quando eu olhei para mim mesma no espelho e eu admiti, Ok, eu sou uma barbeira. E aí eu me perguntei, como é que eu posso fazer para me sentir segura de sair dirigindo na rua sem prejudicar ninguém com as minhas eventuais barbeiragens. Aí eu decidi que eu iria dirigir nos horários de menor movimento, tipo domingo de manhã cedo, no horário do globo rural. Assim eu comecei a dirigir e deu certo. E hoje eu nem sou mais tão barbeira. Eu só ainda tenho um pouco de dificuldade em fazer baliza, mas isso eu ainda vou aprender a fazer com perfeição. Um dia tem fé. Uma forma semelhante de encarar o problema de sofrer por antecipação foi trazida no livro Trabalhe Quatro Horas por Semana, do Tim Ferriss. Ele fala que você pode usar a seguinte frase, Qual é a pior coisa que pode me acontecer? Pense de forma realista e não catastrófica em qual é o pior cenário caso tudo dê errado e o que é que você vai fazer em relação a isso. Por exemplo, sendo uma barbeira que tem medo de dirigir e que por isso dirige a seus módicos 40 km por hora, o que de pior pode acontecer? Além do óbvio fato de que até uma tartaruga poderia te ultrapassar, você vai ter que enfrentar também algumas buzinadas. E impropérios com palavras de baixo calão, vindas de apressadinhos. Mas dificilmente você vai colidir o seu carro andando a 40 km por hora. Certo? E mesmo que bata, não vai ser assim um enorme prejuízo, já que você está andando devagar. Então o problema parece muito mais o receio do que os apressadinhos vão gritar ou buzinar do que propriamente o volante. E se o apressadinho te chamar de barbeiro, bom, você mesmo já admitiu esse fato pra você. Então, ele que aprenda a ter mais paciência. Ele que vá fazer meditação, entoar uns mantras, acender uns incensos. A falta de paciência é um problema dele e não seu. E digo mais, um dos nossos objetivos nessa enorme escola de Buda que é a existência humana é aprender a ter paciência. Então, ele que vá fazer o seu dever de casa e seja mais paciente. Recapitulando, no vídeo de hoje eu trouxe uma estratégia pra você parar de sofrer por antecipação que está no livro Em Busca de Sentido. E consiste em você aceitar que não tem controle sobre as coisas e que elas às vezes dão errado mesmo e aceitar que talvez realmente aconteça o que você tem medo e soltar o controle. E também trouxe a estratégia que está no livro Trabalho 4 Horas por Semana que é a técnica de pensar no pior cenário possível. O pior cenário real e não catastrófico. É você pensar ok, se tudo der errado qual é a pior coisa que realmente pode me acontecer. E aí você avalia o cenário para tomar a sua decisão. Eu utilizo bastante essas duas técnicas e para mim elas funcionam e muito. E se você tiver mais alguma dica para não sofrer por antecipação deixe aqui um comentário. Quais dicas você daria? Deixe aqui novamente o meu convite para você se inscrever no canal e te convido também para assistir a mais vídeos. Toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos e eu já tenho dezenas de vídeos sobre vários assuntos relacionados a direito e também a outros aspectos da vida. Afinal, a vida não é só o direito e eu gosto de explicar sobre os livros que eu leio. Então por isso eu acabo também trazendo estas reflexões aqui para o canal. Vou deixar aqui uma playlist de vídeos para você clicar e assistir. Até!